Tentei borrachas e apontadores Mara o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me emprestou Mandei mil bolas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora comigo Nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Tentei borrachas e apontadores Mara o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me emprestou No livro que ela me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola